Oi galera, tudo bem? Olha só, esse aqui é um vídeo bem rapidinho, mas é para explicar e deixar bem claro aqui para você que está aqui no meu canal do YouTube, aliás, se você ainda não assinou o meu canal, assina aqui o meu canal, ativa o sininho e olha aqui os links de comentário, porque sem dúvida alguma, algum link que está na descrição pode fazer a diferença na sua vida. Mas nesse vídeo nós vamos falar sobre, sobre o campeonato que teremos na minha sala ao vivo na Arena do Trader, ok? Nesta sala eu estou normalmente ali com mais de 120 pessoas em média, claro, queremos crescer, queremos chegar a mil pessoas, a duas mil, a três mil, a dez mil pessoas, quanto for, mesmo porque o valor, o custo é muito baixo, com apenas duas pizzas, três pizzas por mês você paga e você vai estar agregando valor aí para a sua vida no day trade, para uma profissão que pode de fato mudar a sua vida, beleza? Olha só, como que vai funcionar o nosso campeonato? Vou dar um overview geral, tá? E vou te dar a data de início que agora, que será agora no dia 1 de setembro de 2020, iremos iniciar o nosso campeonato de trading, vai ser incrível, tá? Quais são os objetivos desse campeonato? O objetivo é ajudar a todos os membros que estão ali dentro da Arena do Trader a evoluírem, a crescerem, a ganharem mérito, né? Para que possam, com gotas de conhecimento ali diário, e também com os parâmetros que eu vou entregar para esse campeonato, né? Evoluírem aí no day trade, tá? Esse é o principal objetivo. E depois nós vamos entender quem são as pessoas que estão performando melhor mês a mês, né? Nós vamos trocar experiências, fazer lives, né? Minha live Papo de Trader, todas as terças-feiras às 21 horas, estará os melhores performados para que a gente possa entender o que está acontecendo com essa pessoa, com esse membro da Arena, por que ele está evoluindo tanto, o que ele está fazendo para crescer na carreira de day trader, né? Independente se é conta real ou se é conta simulador, os dois vão poder participar do campeonato, ou tanto em conta real ou em simulador, não tem problema nenhum, tá? E entendermos o que essa pessoa está fazendo, né? Corrigirmos, ajustarmos, né? Para que aquela pessoa que não atingiu aquele objetivo possa melhorar e evoluir. Então, esse é o segundo objetivo. E o terceiro objetivo, que é uma causa justa, uma causa nobre para nós que estamos no mercado de capitais, no mercado de renda variável, que gostamos de ganhar dinheiro, que fazemos dinheiro todos os dias, é ajudar pessoas carentes, pelo menos uma vez por ano, entregando cestas básicas de Natal, né? Enfim, esse é o nosso objetivo inicial para esse ano aqui, que está iniciando esse campeonato na Arena do Trader, tá bom? Sobre os limites e parâmetros, tá? Nós vamos falar sobre isso num outro vídeo, tá? Quando eu for divulgar aí quais são os limites e parâmetros, já tenho mais ou menos uma ideia, mas vai ser limite de pontos, pontuação no dia, tanto positiva como negativa, tá? A pessoa vai poder operar das 9 da manhã até as 18 horas, tá? E aí ela vai anotar lá dentro de um local específico, dentro da Arena do Trader, qual foi o ganho ou a perda dela naquele dia, para a gente ir somando. E aí quando chegar no dia 15 de cada mês, nós vamos ver quem pontuou melhor, tá? Quem que é o ponto? Quem pontuou melhor? Ah, é o Joãozinho. Ok, Joãozinho, vem cá. Deixa eu dar uma olhada aqui na sua conta. Deixa eu ver se é você mesmo que pontuou melhor. Aí eu vou avaliar os três primeiros, né? Eu não, a minha equipe vai avaliar os três primeiros. E avaliando os três primeiros, não. Realmente o Joãozinho ganhou. O Joãozinho vai ser premiado por isso. Beleza? Show! Ok, continua o mês. E aí quando chegar lá para o dia 30, ou dia 31, dependendo do mês, né? Nós vamos ter o primeiro colocado, o segundo colocado e o terceiro colocado. Se o Joãozinho estiver entre esses três, ele também ganha prêmio novamente, tá bom? Isso que fique claro. Por quê? Porque ele mereceu. Ele foi o primeiro nos 15 primeiros dias do mês e depois ele continuou entre o primeiro. Tá ótimo. Ele vai continuar ganhando. Ele vai ganhar um prêmio novamente. Então a gente vai premiar o primeiro, o segundo e o terceiro. Que tipo de premiação? São camisetas com vai-mercadinho, camisetas com arena do trader escrito, caneca, caneta. Vai ter um monte de coisa. Isso no início. Mas quando o negócio for aumentando, a arena for aumentando, até moto elétrica, se Deus quiser, nós vamos entregar aí, tá? Então é isso aí. Só para vocês terem um parâmetro. Claro que não é uma coisa tão definitiva assim. A gente vai ajustando no caminho, tá bom? Então é isso. Vocês já entenderam que dia 15, o melhor pontuado ganha um prêmio. O melhor. Aí no final do mês do dia 30 ou do dia 31, dependendo do mês, o primeiro, o segundo, o terceiro colocado. E aí, continua o ranking. Se você não está entre esses três, continue com a sua média. Vai trabalhando. Vai melhorando. Porque ainda você consegue buscar um lugar entre os dez primeiros colocados. No final do ano, nós vamos marcar uma data. E aí vai ter o primeiro do ranking, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, oito. Nove e o décimo do ranking vão ser premiados. Então todo mundo tem chance de ser premiado. Olha só. Vamos iniciar com, claro, premiações modestas. Mas ao longo do tempo, nós vamos aumentando essas premiações para viagem, para, sei lá, um monte de coisa bacana que dá para a gente fazer aqui. E agora, uma causa nobre. Claro, todos os anos eu quero fazer uma entrega aí para pessoas carentes ou instituições de caridades. E aí eu vou tirar uma foto lá. Galera, olha aqui. Eu, minha família, estamos entregando para essa instituição de caridade, assim, assim, assado. Quem entrega é a arena do trader, referente ao membro tal, tal, tal. Ou seja, nós estamos aprendendo day trade, nós estamos formando traders e nós estamos ainda ajudando as pessoas que estão lá fora, que estão fora do mercado de capital, que precisam de cesta básica, que precisam de uma ajuda, que querem ter um Natal mais feliz, uma virada de ano mais feliz. E aí a gente entrega essas cestas e vai ser maravilhoso fazer isso, porque quando o coração ele está bem, quando o coração ele está leve, né? Quando a gente ajuda o próximo, a gente prospera mais, a gente cresce mais, a gente evolui mais no day trade. Não é diferente na nossa vida pessoal também, tá bom? Então, esse vídeo aqui é muito rápido. Obrigado por me ouvir aqui nesse vídeo. Se você ainda não assinou o meu canal, assina o meu canal, ativa o sininho. Olha aqui a descrição que tem vários links importantes. E claro, deixa o seu comentário aqui que eu vou responder pessoalmente esse seu comentário. Pode ter certeza. Não esquece de dar um like e de comentar aqui embaixo, tá? Assinar o canal e ativar o sininho. Mas comenta aqui embaixo, dá um like que você vai me ajudar a levar essa mensagem para o máximo número de pessoas aí que também precisam entender que a arena do trader é vida e que a arena do trader pode te mudar no day trade e ainda pode ajudar as pessoas que são carentes, tá bom? Obrigado por me ouvir. Tamo junto. Até o nosso próximo vídeo. Valeu.